Então, pessoal, a música é Terra de Gigantes, do Engenheiros do Havaí. Quem vai cantar é Dani Cristina. Dani, Dani Cristina. A gente vai ler, o professor Júlio na bateria, o professor Júlio vai examinar e o Edirão para baixo. Amigo! 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 Ei, mãe, tem os amigos tocando comigo Ei, que são legais, além do mar Não querem nem saber E agora lá fora O mundo todo é uma vida Amiga de minhas, minhas, minhas Em qualquer lugar É uma terra gigante Fez ao vento muito mais A juventude é uma banda Uma propaganda de refrigerante A bebida já se volta E a conquista da juventude São heranças, são motivos Pra todas as atitudes O mundo todo é cantado O Cristo da juventude A cara limpa A roupa sua e esperado Em que o ensino tenha A roupa sua e esperado Nessa terra que se engana É uma pena É uma terra gigante Ano-nou-nou-nou-nou É uma terra gigante Refrescerá-se Ei, mãe, eu já me esqueço a cabezar Durante o mundo inteiro, era só o que eu podia fazer Não vai ser, mãe, não vai pra gente pensar Há sempre alguma coisa que a gente não consegue entender Não vai ser, mãe, não vai pra gente pensar E eu não quero ver meu rosto, mas um dia vai descer Pois agora lá fora, todo mundo é uma vida Minhas, 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 minhas Nessa terra de idade Não vai ser, mãe, eu já me esqueço a cabezinha Não vai ser, mãe, eu já me esqueço a cabezinha Não vai ser, mãe, eu já me esqueço a cabezinha Não vai ser, mãe, eu já me esqueço a cabezinha Ali, 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 Ali